Meu nome é Arleth Moraes, tenho 25 anos e antes de receber o Espírito Santo, a minha mente era perturbada por vozes que diziam que pessoas da minha família iam morrer, ou às vezes que eu tinha que escolher alguém ou eu morreria. Então, eu cresci ouvindo essas vozes, mas eu não colocava para fora, porque a partir do momento que eu contasse para alguém, aquilo se tornaria real, até que o meu irmão cometeu suicídio. Quando ele cometeu suicídio, eu me senti muito culpada, era como se eu pudesse ter feito alguma coisa antes e não fiz. Na minha cabeça, todos os dias eu pensava que se eu morresse, ninguém da minha família ia precisar morrer. Então, todos os dias eu pensava em morrer, pensava em pegar uma faca, pensava em me jogar na frente de um carro, pensava em subir em algum lugar alto e me jogar, porque se ficasse em mim, não se estenderia para a minha família. Eu não sabia como pôr para fora, como eu pedia ajuda, das coisas que aconteciam à noite, quando eu ia dormir, as vozes que eu ouvia, as coisas que eu ouvia. Eu tentava preencher o meu tempo, a minha cabeça, com os estudos. Eu não era de muitos amigos, eu não era de muita bagunça, mas eu só tinha um objetivo, que era estudar, fugir da minha realidade, planejar um futuro. Não estava sendo o suficiente para me tirar do tormento, da angústia, que estava ali todos os dias dentro da minha cabeça, na minha mente. Uma noite, que eu estava muito, muito atormentada, a sensação que eu tinha é que tinha muita gente no quarto. Eu fechava os olhos e começava um barulho, como se tivesse muita gente conversando e gritando comigo. E eu lembrei quando a minha mãe me levava na igreja, quando eu era criança. E naquela reunião na EBI, ela falou que quem tinha o Espírito Santo era feliz de verdade e conseguiria vencer qualquer problema. Então, nessa noite eu me lembrei. Eu me lembrei da educadora falando e eu quis experimentar daquilo. E aí eu tentei falar com Deus, mas eu não consegui. Porque todas as vezes que eu fechava os meus olhos, era como se aquelas vozes gritassem mais alto. Então, eu escrevi uma carta para ele. No outro dia, andando pela rua, nem lembro para onde eu estava indo, uma pessoa da igreja me parou e me fez o convite. Ela falou assim, essa é a oportunidade que Deus está te dando. E eu me lembrei que eu tinha pedido. E aquele dia Deus falou comigo. Então, aquele dia eu ouvi falar do Espírito Santo, eu falei, eu vou buscar, porque eu preciso ter uma mente diferente. Eu já tinha lutado pela minha libertação, estava ali me vencendo, Deus estava me mudando, mas só é feliz de verdade quem tem o Espírito Santo. E eu não queria continuar dentro da igreja só com melhoras, mas eu queria ter o Espírito Santo, Deus dentro de mim, para que eu pudesse vencer tudo. Então, na palavra de Deus, nos livros do bispo, li um monte de livros sobre o Espírito Santo, porque eu queria conhecer o que eu estava buscando. Eu escutei o bispo de manhã cedinho falando na rádio que o Espírito Santo era uma promessa de Deus para nós. Eu já estava prometido. E se a gente estivesse seguindo, fazendo tudo direitinho, tivesse sede, a gente só precisaria tomar posse da promessa, ter fé para tomar posse da promessa. Então, eu comecei ali uma luta com Deus, porque eu queria o Espírito Santo. Eu ainda não era feliz, então, eu ali com Deus, e, meu Deus, eu quero ser feliz de verdade, eu preciso do Teu Espírito, eu não preciso só para mim, não, eu quero poder ser melhor para levar para os outros. E naquela busca, Deus, Ele se apresentou para mim de verdade, na Sua plenitude, na grandeza dEle. E foi o melhor dia da minha vida. Foi o melhor dia, foi como se tivesse zerado tudo. e eu pudesse começar uma nova história, como se eu fosse outra pessoa. Eu não sabia se eu queria que a busca acabasse logo, para eu ir e falar de salvação para as outras pessoas, mas agora tendo, sendo salva. Mas eu também não sabia, passava na minha cabeça, se eu queria ficar ali para sempre, buscando para sempre, na presença de Deus para sempre. Foi um misto de coisas boas, foi um misto de pensamentos bons, de certeza que a minha vida não é mais incerta. Eu tenho um futuro que vai seguir os sonhos de Deus, o que Ele sonhou para mim. Na minha mente não tinha mais preocupação, porque Deus, Ele é comigo, está dentro de mim. Me tornei a pessoa mais corajosa do mundo para mim. Eu era muito medrosa. Deus, Ele me deu uma intrepidez, uma ousadia, que eu não era mais a que fica no canto. Agora Ele pode contar comigo. Tirou todos os meus complexos, me fez sentir especial. Hoje, na minha mente, não passa mais pensamentos de morte, nem pensamentos negativos. Hoje eu quero viver. Quero viver e poder servir a Deus enquanto eu viver. Então, mesmo que aconteçam coisas contrárias, mesmo que coisas ruins estejam acontecendo, a alegria está dentro de mim. Antes de encerrar, eu quero dar uma dica a todos aqueles que vão entrar no jejum de Daniel. Se lancem. Não tenham medo. Abrir mão das notícias seculares, das coisas do mundo, é muito pequeno, perto do que Deus tem para você. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo.